Tenho a curiosidade de saber os próximos passos que a Carol Coxinhas vai ter. O que você imagina para daqui a 20, 30 anos? Como que vai estar a Carol Coxinhas? Eu acredito que a gente está criando uma base muito sólida hoje para outras coisas que vão vir através da Carol Coxinhas. 20, 30 anos é tempo suficiente para a gente deixar o nosso legado. E o nosso legado, ele só não vem, ele não provém só do dinheiro. Ele provém do que a gente pode impactar a vida do outro, seja através do empreendedorismo, seja através das ações sociais. A gente é uma marca que é muito preocupada também com tudo que gere o nosso mundo ao redor. Eu acredito que mais do que uma marca que queira crescer, a gente quer ser uma marca que quer impactar o mundo. A gente escolheu uma causa também, assim como vocês, a gente acredita muito que a gente consegue fazer a diferença, mesmo sendo pequenininhos. A gente quer muito entrar nessa briga pela proteção da criança, sabe? E contra a violência e exploração sexual infantil. Então, a Carol Coxinhas hoje já vem se posicionando como uma marca que tem mais do que o... Ela quer mais do que matar a fome das pessoas através de um produto gostoso, produto popular. Ela quer ensinar as crianças a se defender. Ela quer ensinar as pessoas a olhar um pouquinho mais para o lado do... Para o próximo. Eu falo que a gente vende, gente, e assim... Eu nunca vi ninguém triste comendo coxinha. A gente fala para os nossos colaboradores da indústria o que vem de felicidade. E essa energia que a gente faz no nosso produto, a gente tem que repassar também para as pessoas que estão ali junto conosco. Claro que eu tenho sonho de internacionalizar a marca. Eu falei que eu queria ser a maior do Brasil. Hoje nós somos a maior rede do Brasil. Eu quero levar a Carol Coxinhas para o mundo. Eu quero impactar a vida dos meus franqueados. Mas eu também quero deixar o mundo melhor aí para os meus netos, sabe? Para que a gente consiga fazer a nossa parte como pessoa, como social, como vocês estão fazendo aí, né? É tão importante e está tão difícil isso. Está tão difícil a gente conseguir ajudar todo mundo. Se cada um fizer um pouquinho, vai fazer toda a diferença. Então, eu quero sim ser uma marca que vai ser lembrada pelo bom produto, pelo uma marca que cresceu e expandiu, mas também pelo que impactou na parte social.